Entre os grandes focos que nós estamos colocando este ano na LAAD, nós estamos colocando foco em três grandes verticais, três grandes conceitos. O primeiro é o conceito do sistema prisional de inteligência, que é como extrair dados e inteligência do sistema prisional brasileiro, para ajudar as autoridades a fazer uma melhor administração do sistema prisional. O segundo é inteligência tática aérea, é usar o espaço aéreo brasileiro, com soluções que podem ser incorporadas a helicópteros, pequenos aeronaves, ou também a drones, veículos não tripulados, para que você possa extrair informação e inteligência no território nacional também, para ajudar em gestões de fronteira e gestões estratégicas ao governo brasileiro. E o terceiro foco é o sistema federado de inteligência, que ele permite integrar e compartilhar experiências e bases de informações entre as agências de inteligência e segurança brasileiro. Esses são os grandes notes da tecnologia e foi um prazer enorme compartilhar com vocês. Obrigado.